Bom, o webinar de hoje é sobre sete motivos para você oferecer o PBX e PIsabel para aumentar o seu faturamento. Meu nome é Alberto Sato, sou CEO do Portal do Saber. Vou falar rapidinho sobre o Portal do Saber, que é uma empresa TI Telecom, com mais de 18 anos no mercado. Sempre atuamos nesse mercado TI Telecom. Então, utilizamos no início o PLC, isso foi em 2002, que a maioria nem sabia que existia como transmitir dados através da rede elétrica. Mas como a parte de licenciamento, no caso a regulamentação, demorou muito, teve mais de 10 anos para acontecer, essa tecnologia acabou não sendo utilizada. E logo em seguida, nós fomos já, em 2003, começamos a atuar na área do VoIP, em 2004 conheci o Asterisk. E desde então, nós temos investido nesse mercado de Asterisk, depois foi Asterisk at Home, foi Trixbox, Elastix e agora Isabel. Hoje, o nosso foco principal é essa parte de networking. Conectar empresas, fornecedores com a CBNs para gerar o funcionário do negócio. Então, PBX na nuvem, CQTV na nuvem, Revenda Vivo, agora firmamos parceria com a Clara Embratel. Tem a parte de outorgas e tem alguns outros produtos mais que nós estamos firmando parceria também. Então, o objetivo é criar uma network, onde várias empresas participam e algumas fornecendo serviço, outras consumindo serviço. E todo mundo ganha entre si. Além disso, temos a área de treinamento, que já fazem uns 15 anos que nós treinamos a área de telefonia e EP. Eu já treinamos mais de 6.500 alunos. Uma época foi bastante presencial. Eu já viajei praticamente o Brasil todo, quase todas as capitais. E fui duas vezes para Portugal, duas vezes para Angola, também ministrar curso para eles. Hoje, a grande maioria consome curso em AD, baseado em videoaulas, que é muito mais prático. Ainda mais que a pandemia, a praticamente presencial ficou agora bem mais para frente. E marketing digital de resultado é um produto que nós lançamos para, no caso, as empresas que estão participando da network, aumentarem o seu faturamento, criarem um relacionamento com seus clientes. Eu acredito que é imprescindível hoje para qualquer empresa. Pela estatística, são uma média de uns 5% das empresas que ainda utilizam bem marketing digital. Então, as empresas que entraram primeiro nesse negócio, eu acredito que vão conseguir uma quantidade maior de clientes. Então, esse é o objetivo nosso principal, o foco da nossa empresa. Criar uma network, interligar várias revendas, cada um utilizando um monte de tipos de serviço. Alguns fornecendo e alguns consumindo o produto. E nisso, todo mundo praticamente que participa da rede ganhar. Esse é o nosso objetivo principal. E eu estou pensando em estruturar rodada de negócio, que o objetivo é gerar negócios dentro da rede também. Então, esse é o objetivo. Se algum de vocês tiver algum produto que pode jogar na rede, é só a questão de a gente conversar. Então, existe essa possibilidade de divulgar para a rede toda também. Algum produto, algum serviço. Recentemente, um que participa da rede também, ele comentou de um projeto de WhatsApp. Que ele desenvolveu um sistema que faz campanha via WhatsApp. Então, há um custo baixo. Praticamente, pega uma determinada lista e sai disponível de mensagem. Porque, hoje em dia, campanhas baseadas em WhatsApp é uma coisa que dá maior quantidade de resultado. Porque a taxa de abertura do WhatsApp é muito alta. Chega perto de 90%, quase 5%. A taxa de abertura. E a taxa de abertura do 1,5%, em torno de 15%, 20% quando é bom. Então, por isso que o WhatsApp tende a dar um resultado de imediato muito mais rápido. Então, existe a plataforma de conteúdo que nós criamos essa área de treinamento para as recebendas. Porque, já que a maioria dos fornecedores não tem documentado o seu produto, a área de treinamento. Nós criamos essa área e toda revenda recebe esse acesso a essa plataforma. Em que cada produto vai ter sua área específica. Então, toda a documentação vai estar centralizada nesse local. A apresentação do produto, do serviço, gestão comercial, parte técnica, parte financeira. Alguns fornecem até material de marketing, caso você queira divulgar isso em redes sociais. Ou uma carta de apresentação, modelo de contrato. Então, tem várias empresas que já deixam pronto lá. Para você não perder tempo com certos tipos de coisas que você vai negociar no mercado. Então, vai estar tudo centralizado nesse local. E atualizações sempre são constantes. Para cada vez melhorar a quantidade desse conteúdo. Caso mudou o processo, algo do tipo. Então, o pessoal vai atualizando. Isso aqui é a tela dessa plataforma. Eu estou com uma conta minha de teste. Então, vai ter vários produtos. E sempre vai ter uma área que se chama pré e pós. A área pré é quando a pessoa ainda não decidiu que, nesse caso, seria uma revenda da Vivo. Quando ele preencher o formulário, ele vai receber a área pós, que a gente chama. Que, na verdade, é onde está todo o material completo. Ali que vai estar toda a documentação. Nessa pré aqui, no caso, são informações para ele querer entrar no negócio. E quando ele entrou no negócio, aí que ele vai receber o material da pós, que tem todas as informações. Então, cada produto e serviço vai ter a sua área. Cada um vai poder, pelo menos, estudar como é que funciona, como é que é comissionamento, como é que são as regras. Tudo isso. Fica muito mais fácil para cada um entender o negócio. Vamos dar uma visão geral aqui em relação ao Isabel, porque muita gente, às vezes, não sabe, nunca ouviu falar ou conhece recentemente Isabel. Acha que é um produto bem recente, mas, pelo histórico, na verdade, já tem muitos anos. Então, a evolução do produto Isabel, em 2000, o Mark Spence, final de 99, na verdade, ele iniciou o projeto do Asterisk. Que, na verdade, é um software para você desenvolver uma central telefônica baseada em programação. Um servidor, normalmente, é Linux. Então, como ele precisava de uma central telefônica, não tinha dinheiro, resolveu desenvolver um software. Jogou na comunidade, o pessoal foi ajudando ele e isso foi crescendo o projeto. Em 2004, surgiu a primeira interface que teve um impacto bom no mercado. Teve outras tentativas, mas esse AMP, que é a Asterisk Manager Portal, foi o primeiro configurador web que fez sucesso no mercado. Projeto open source também. Só que você tinha que instalar ele numa plataforma. Então, dava bastante trabalho, porque quem conhece instalar algum produto no Linux, tem que ver todas as bibliotecas, dependência. Tem um monte de itens que você precisa instalar primeiro, para depois instalar o produto. Tem que seguir toda uma sequência. Então, o AMP foi o primeiro que surgiu em 2004. Em abril de 2005, o pessoal do Asterisk Sketch Home pegou o AMP, compilou ele, instalou, e junto com o sistema operacional, o PHP, a Apache, outros produtos, montou uma distribuição. Então, essa foi a primeira ideia de distribuição que, em 2005, no caso. Eu sei que a tela básica do Asterisk Sketch Home era assim, seria mais ou menos isso o precursor do Isabel. A ideia de montar uma distribuição para facilitar a parte de instalação. Alguém está habilitando o bit. Então, e depois, em maio de 2006, o que aconteceu, deixa eu ver aqui, é o Mansur, se puder, você está habilitando, desabilitando o vídeo. Eu desabilitei aqui. Então, o que aconteceu, que em maio de 2006, o Asterisk Sketch Home mudou o nome para a Trixbox. Na verdade, a empresa Fonality comprou o projeto e mudou o nome para a Trixbox. Então, tinha duas versões, a Prod e a Profissional, que na verdade era um outro produto que eles queriam vender. O Mansur está tentando configurar. Então, a versão Pro, que era uma versão vendida, se é da comunidade, no caso. Então, foi a primeira versão que fez bastante sucesso. Na verdade, depois do Asterisk Sketch Home, ficou vários anos fazendo sucesso. Só que, como eles tinham a versão Pro, eles não desenvolveram a da comunidade para todo mundo comprar no Pro. Essa foi a estratégia deles. Aí, o AMP, ele mudou de nome. Ele mudou por nome de FreePBX, por causa que, em 2008, a Digion registrou a marca Asterisk, a Digion e vários outros itens. Então, eles acabaram mudando de AMP para FreePBX. Em dezembro de 2006, no caso, o Elastix lançou a primeira distribuição que, na época, concorria com o Trixbox. Só que o Trixbox, o pessoal utilizava muito mais com o Elastix. O Elastix estava logo no início, a maioria de todo mundo só utilizava o Trixbox. A diferença com o Elastix, todo ano lançava uma versão nova. O Trixbox, não. Então, o que aconteceu? Com o tempo, o Elastix praticamente foi dominando o mercado e roubou todo o mercado do Trixbox. Tanto que o Trixbox acabou o projeto. Em 2014, Sangoma comprou o FreePBX. Sangoma, talvez para quem não conhece, é um fabricante de placas, de hardware, de placas compatíveis com o MasterySky. Compraram o FreePBX. Em dezembro de 2016, 3CX compra o Elastix. 3CX é um desenvolvedor de PABX também, só que é proprietário. Normalmente, no início era tudo baseado em Windows, depois que eles jogaram, baseado no Linux, só que usa Debian. Só que é software proprietário. Você tem que pagar licença depois de um tempo. E tem bastante limitações. Então, eles compraram o Elastix. Por isso que o Elastix acabou o projeto. O projeto open source acabou e virou um produto proprietário a partir do Elastix 5.0. Então, você tem que... Eles dão uma licença gratuita por um ano e depois você tem que pagar. Tem restrições tudo. Então, o objetivo principal do 3CX era comprar o nome Elastix. Elastix, que já era muito difundido no mercado. Então, eles resolveram comprar o produto. Foi por isso que nasceu Isabel. Basicamente, logo depois que terminou o Elastix, criaram o grupo Isabel, que é o fork do Elastix. Então, o projeto não acabou do Elastix, continua, mas com o nome Isabel. Em agosto de 2018, o Sangoma compra a Dijon. Para quem não conhece, Dijon é a empresa que detém o código do Asterisk. A Asterisk é um projeto open source. A Dijon é a empresa que gerencia todo o Asterisk. Seria a parte comercial da Asterisk. Então, isso é mais ou menos evolução para vocês entenderem de onde veio Isabel. Na verdade, começou no AMP e até a evolução, até nos dias de hoje. Então, o que é o Isabel? É uma distribuição de servidores de comunicação unificada. Então, tem telefonia, fax, mensagem instantânea, e-mail, colaboração. Então, o objetivo é integrar isso tudo no servidor. Integrar toda a parte de comunicações. É software livre, GPL2. Então, você pode copiar, distribuir, modificar livremente. Você tem acesso ao código de fonte sem problema nenhum. Essa é a grande vantagem do software livre. Distribuído como imagem isso, então, basicamente, você vai no isabel.org, baixa o arquivo IS, mais ou menos 1,5 giga. Aí, você grava isso, pode ser no DVD, pode ser no pendrive, tudo tal, e faz a instalação a partir disso. Então, o que ele vem, na verdade, dentro do Isabel? Vem o Linux, que é baseado no CentOS. Vem o Asterisk, que é a base da programação da central telefônica. Isabel PBX, que na verdade é quem configura a interface gráfica para o Asterisk. Na verdade, é tudo baseado no Asterisk. O Isabel PBX é quem faz a interface gráfica para configurar o Asterisk. Quilapax é a interface para a fax, quem precisar, postfix é e-mail, né? Além de vários outros módulos de código aberto, tá? Então, se você pegar dentro do Isabel, pelo menos deve ter uns 15 produtos diferentes, tudo integrado, né? Aqui não estou falando do Apache e um monte de outras coisas. PHP, tem vários outros itens que compõem o produto aqui, tá? Então, ele pegou um monte de módulos, todo gratuito, e concentrou isso dentro de uma distribuição nisso. Se algum produto desses vira pago, né? No caso, alguma empresa compra, ele tira aquele produto e substitui por um outro similar. É mais ou menos assim que funciona esse projeto. No início tinha o VTiger, daí tiraram, jogaram o outro, uma SQL com MariaDB. Então, é assim que vai se tornando o produto, né? Ele vai trocando o que deixa de ser software livre e vai substituindo por um outro equivalente. E são mais de 3 milhões de downloads contando com os downloads de Enostics. Então, é um projeto praticamente amplamente utilizado no mundo inteiro e bem estabelecido no mercado. Então, muita gente acha esse nome Isabel como se fosse algo bem recente e tudo, mas, na verdade, ele já tem bastante tempo no mercado e muita gente já utiliza. Ou seja, se você pegar qualquer instalação de Elastix, é praticamente o Isabel, só que com outro nome. Bom, falando dos sete pontos, o primeiro destaca baseado em software livre. Então, tem várias vantagens de software livre, principalmente tem um pessoal que adora software livre, que você tem acesso ao código-fonte. Então, se você mexe com programação e tudo tal, a grande vantagem é que você tem acesso ao código-fonte, você pode alterar qualquer coisa no sistema ali, sem problemas, no caso. Vamos supor, um relatório. Tem um relatório do Isabel lá que falta uma coluna que você acha que precisa ter, para a sua utilização é fundamental. Aí você vai lá, você conhece um pouquinho de programação, um pouquinho do funcionamento do Isabel. Então, você insere duas, três colunas, você pode tirar algumas que tem lá que não te interessa. Então, você pode modificar isso livremente, você tem acesso ao código-fonte. Ou se você conhece um pouco a rotina de asterisk, você vai lá, muda alguma rotina, o Isabel começa a funcionar um pouquinho diferente do tradicional. Semana passada eu comentei, acho que foi semana passada, quando eu comentei algumas, como se integra o asterisk no Isabel, aí você tem uma certa noção do que você pode fazer. Então, você pode mexer em PHP, em código de asterisk, em vários outros itens ali. Basta você conhecer um pouquinho. É baseado em comunidades e contribuições. Então, o software livre, o bom desse, que tem várias comunidades. E a comunidade baseada em asterisk, Isabel, Elasticos, é uma das maiores em relação ao software livre, porque ele gera muito benefício, é um produto que você pode colocar no mercado e gerar um bom valor agregado em cima disso. Porque praticamente ele substitui uma central telefônica, a central telefônica de médio, grande e forte custa uma fortuna, e esse software livre consegue substituir praticamente 100% uma central de grande porte. Por isso que tem diversas comunidades. E o pessoal contribui bastante também com código, soluções, se você está com um problema, alguém responde para você. Então, tem muita informação e documentação na internet. Então, se vocês olharem, tem lista de discussão, tem grupos no Facebook, tem grupos no WhatsApp, em vários outros locais. Telegram também tem grupos grandes disso. Então, a grande vantagem é que você tem vários locais que você pode trocar informação. Dentro lá do isabel.org também tem um fórum lá, que é normalmente ali em espanhol ou em inglês. Praticamente não tem tantos brasileiros participando lá do isabel.org. Porque a grande maioria do pessoal utiliza a linguagem espanhola. Mas tem muita documentação na internet que você pode procurar e trocar informações também. Isso ajuda bastante para resolver algum problema ou adaptar alguma rotina no sistema. E sempre estão evoluindo com novas versões. Eu não coloquei todas as versões que já foram lançadas, mas se você olhar estatisticamente, é mais ou menos eles lançam uma versão a cada ano. Desde que eles assumiram lá em 2016, a cada ano mais ou menos estão lançando uma versão. Ou seja, estão sempre aprimorando um pouco mais alguns recursos dentro do isabel. Então, isso está evoluindo a nível até de sistema operacional, questão de segurança, tudo. Evolui com outras funcionalidades também. Isso ajuda bastante. Então, tem alguns projetos que, para desenvolver algum recurso, estavam arrecadando, faz tempo que eu não vejo lá, para integrar o PJCIP também no sistema. Então, eles estavam arrecadando, acho que era 500 dólares, se não me engano. Quando chegavam em 500 dólares, eles iam desenvolver a compatibilidade com o PJCIP. Tem algum outro projeto de call center, atualizar o call center, para quem utiliza ou quer utilizar o call center, ele é baseado na versão 11 do asterisco. Então, na hora de instalar o isabel, você tem que instalar a versão 11 do asterisco, porque senão pode dar problema na versão 13 ou 16. Então, o outro projeto que eles querem fazer é atualizar o call center, para a versão mais nova, colocar com mais recursos, com maiores funcionalidades, porque está limitado a asterisco 11. O que é que talvez quem não sabe do histórico do call center, é que quem desenvolveu o call center, o modo do call center, foi o pessoal do Elastix. Isso já foi há 5, 6 anos atrás, acho que até mais tempo, uns 6, 7 anos atrás. E naquela época, asterisco 11 era a última versão do mercado. Então, por isso que ele foi desenvolvido em cima do asterisco 11. E quando tem atualização de versões, alguns comandos, ele muda. Ou ele fica obsoleto, ou ele muda a sintaxe, alguma coisa assim. Então, por isso que você não pode instalar um asterisco superior a 11, senão você perde algumas funcionalidades do call center. Pode ser que algumas coisas funcionem, ou outras param de funcionar. Então, por isso que na dúvida, é melhor você não atualizar, porque alguma coisa vai parar de funcionar, porque vai ter alguma funcionalidade, alguma função com o comando obsoleto. Ou a sintaxe na versão do 13 ou 16 lá é diferente. Então, por isso que tem que tomar um cuidado nesse sentido. Bom, o segundo ponto que eu coloquei, o produto é estável e tem muitas funcionalidades. Então, o produto já tem 16 anos de desenvolvimento. Então, considerando o AMP, que foi desenvolvido em 2004, praticamente é uma evolução do AMP. Tanto que se vocês olharem vários locais dentro do Isabel, até hoje, tem várias referências ao nome AMP, variáveis. A grande maioria das variáveis é tudo AMP mais alguma coisa. Então, tem a referência do projeto do AMP, que é a base do projeto, só foi evoluindo com o tempo. Então, é um produto já que tem 16 anos no momento, o produto é estável e funciona muito bem. Então, ou seja, como já foi amplamente utilizado, então, o que acontece? Normalmente, o pessoal só vai acrescentando algumas funcionalidades a mais, ou talvez atualizando o sistema operacional, questão de segurança, esse tipo de coisa. Então, o produto é bem estável. Tem situações que, às vezes, pode ser que o Isabel não funciona, dá problema, o pessoal vai instalar, alguém reclama, tudo. Mas é a questão da pessoa que instalou, não é o produto em si que está o problema. Porque ele é um pouco complexo para você configurar, você tem que conhecer a parte de redes, sistema operacional Linux, o ideal que você conheça também, por questão de administração. Você tem que saber condições da rede, TCP e IP, como é que está o tráculo de rede. Então, tem um monte de itens que tem que saber configurar bem para ele funcionar bem. Então, por isso que tem situações que, às vezes, dá problema, não funciona bem, mas, na verdade, é muita falta de experiência de quem está instalando e configurando. Não é o produto que não esteja funcionando bem. Configurando bem, jogando um bom servidor, tomando os cuidados de rede, instalação física, tudo, o sistema vai funcionar bem. Funcionalidades também, praticamente, ele pode substituir uma central de grande porte, ou seja, todas aquelas funções que uma central de grande porte tem, o Isabel tem também. No caso ali, é correio de voz, é gravação das ligações, se pode entreligar dois ou mais servidores, gerenciamento de fila, URA. Então, tem um monte de outros itens aqui, Deezer, Callback, ou seja, tem até muito mais funcionalidade do que muitas empresas precisam. Então, pode substituir 100% uma central de grande porte, que praticamente, muita gente, no início, eram mais empresas pequenas e médias que utilizavam, depois, com o tempo, tem empresas até grandes utilizando. Conheço instalações gigantescas que tem, vamos supor, uma rede de faculdades, que cada faculdade utiliza um Isabel e eles interligam todas as faculdades entre si, ou seja, todo mundo conversa entre si colocando um Isabel em cada localidade. Um ou mais Isabel, você pode, nesse momento, você não precisa trabalhar com um único servidor numa localidade, você pode dividir em três, quatro ou mais servidores, eles vão trabalhar em paralelo, no caso, vão compartilhar recurso, então você pode fazer muita coisa nesse sentido. Então, para não ter uma instalação de grande porte, para não colocar um único servidor bem parrudo, se aquele servidor pifou por algum motivo, derruba todo o sistema, então você só pode distribuir em vários servidores. Então, tem recursos de implementar alta disponibilidade, dá para você colocar um sistema prova de falha também. É possível desenvolver novos recursos, então, para quem conhece um pouquinho de programas, programação, principalmente, vamos por a parte de asterisco, que eu mostrei um pouquinho a ideia na semana passada, um pouquinho, pouco código de asterisco, você pode pegar esse código já pronto na internet, tem muito código de asterisco pronto, você pode colocar uma funcionalidade a mais ou adaptar conforme a sua necessidade, às vezes, você precisa de uma regra totalmente diferente do padrão, você cria a regra lá no asterisco, integra dentro dos arquivos custom, dentro do Isabel, aí você implementa novos recursos. E também é possível integrar com qualquer outra plataforma, então, como é baseado no asterisco, tem vários recursos, AMI, AI, tem vários outros, você pode, AGI, no caso, integrar com outras plataformas, entregar com CRM, por exemplo, então, quem conhece parte de programação, dá para você fazer uma integração com qualquer outra plataforma que tem no mercado, ele é totalmente aberto para essa grande vantagem. Numa central de grande porte, você consegue até fazer integração, só que você depende do desenvolvedor ali, do fabricante, e normalmente vai cobrar uma fortuna para fazer isso. por isso que você fica preso a central. Aqui não, aqui praticamente código livre, basta você ter conhecimento, ou se você não tem conhecimento, você contrata alguém no mercado, vai pagar muito mais barato, às vezes já tem solução pronta também, então, essa é a outra grande vantagem, dá para você integrar com qualquer outra plataforma. Tem um baixo custo de implementação, o software do Isabel é totalmente gratuito, então, essa é uma grande vantagem. Existem alguns módulos de ADD1 lá, tem módulo gratuito, tem alguns que é pago também, caso você queira algum outro recurso, esses módulos ADD1 são empresas que desenvolveram, e alguns dedicaram um certo tempo ao desenvolvimento, pode ser que alguns ofereçam a parte básica, o recurso mais básico gratuito, se quiser algo mais avançado tem que comprar. Normalmente, esses módulos são bem baratos, 40, 50 dólares, coisa assim bem barata, mas o software em si, gratuito do Isabel, já tem muita funcionalidade, dá para resolver 95% de todos os casos, só que a parte é gratuito. E o custo é bem mais baixo do que uma solução baseada em centrais tradicionais, justamente pelo software que está gratuito, então, basicamente, você põe dentro de um servidor, servidor hoje não custa muito mais caro, baixou muito custo de processamento e memória, então, praticamente, você consegue colocar dentro de um servidor, ou pode ser até em uma máquina virtual ou na nuvem, você consegue um custo muito mais baixo em qualquer central telefônica, com muito mais recursos. Então, essa é uma grande vantagem para você entrar no mercado, principalmente correndo com centrais tradicionais, praticamente, você consegue convencer o cliente a instalar o produto. Mais ou menos, estatisticamente, em relação, se você for uma solução de call center, eles comentam que mais ou menos uma solução baseada em Isabel, lógico, depende da funcionalidade, tudo, às vezes, chega a ser quase 10 vezes mais barato que uma solução baseada em centrais tradicionais. já conheço casos aí que centrais de R$ 400, R$ 500 mil até mais caro foram desativadas justamente colocando Isabel ou Elastix na época. Ou seja, basta você colocar um servidor ou software, módulo de call center, substituir uma central de R$ 500 mil, no caso. Então, é muito mais barato, principalmente para de call center. aqui estou falando do módulo de call center. Então, o pessoal do Elastix desenvolveu um módulo de call center gratuito naquela época, uns 7 anos atrás, mais ou menos. Então, você consegue instalar esse módulo de call center através do ADD1 ou na hora da instalação. Quando você vai instalar o Isabel, existe uma parte lá que você seleciona, no caso, asterisk 11 ali, aí aparece o módulo de call center. Se você colocar os outros, asterisk, outras versões de asterisk, não aparece o módulo de call center para você instalar. Então, você seleciona o asterisk 11 e depois você vai lá, seleciona o módulo de call center e já instala na hora da instalação. já vem o módulo de call center. Se você não fez isso, depois você vai lá no ADD11 e seleciona o call center e clica no botão instalar, se instala o módulo de call center se você está com o Isabel versão 11 do asterisk. Atende a grande maioria das empresas esse módulo de call center tem bastante funcionalidade, tem relatórios, tudo tal. A grande maioria das empresas atende esse módulo, não precisa muito mais do que tem. Eu já vi muitos call center utilizando esse módulo também. Que, na verdade, eles economizam muito porque, normalmente, call center você tem que pagar por PA, pagar uma locação e custa caro, no caso. Esse módulo praticamente se instala e não precisa pagar nada. Então, ele faz campanhas de entrada, de saída, de ligações. Então, você pode criar filas de atendimento, chegou a ligação, entra na fila e, chegando na fila, ele distribui essas ligações para diversos agentes, que seriam os atendentes. Se você habilitar o callback login, ele vai tocar em equipamentos ali, a pessoa atendeu a ligação, desliga o telefone, a próxima ligação ele vai tocar, aí, com o callback login. se você usou o módulo do agente, praticamente o agente nunca desliga a ligação. Chegou uma ligação, terminou, praticamente o agente não faz nada, ele gera o outro bip, já vem a próxima ligação. é assim que funciona o modo call center. Agora, de saída, na verdade, ele tem um discador, você joga uma tabela de vários números para quem você quer discar, aí o sistema pega essa tabela e sai disparando um atrás do outro. Isso só configura mais ou menos o tempo de disparo para que os atendentes nunca ficam ociosos. É questão só de regular a plataforma para isso. Então, ele faz tanto campanha de entrada como de saída. A parte de relatórios, controles, ele é meio simples, ele não tem tanto recurso assim, mas quebra, a maioria das empresas já é o suficiente, mas se você quiser algo melhor, você instala o Qmetrics, que fica muito melhor a questão de recurso. No início, esse projeto o Qmetrics era gratuito só para open source, só que eles cresceram tanto mercado que hoje eles estão vendendo a solução. Então, para quem quiser algo melhor, no caso, você é uma empresa de call center que atende várias empresas, então, compensa talvez se instalar o Qmetrics. Talvez sem Qmetrics para quem precisa montar um call center mais básico e quem precisa ver alguns recursos a mais de gerenciamento, você compra o Qmetrics e instala no móvel para ter mais recursos de relatórios e controles também. É uma outra opção que você pode ter. Eu acho que no ADD1, se não me engano, acho que tem também como instalar o Qmetrics direto ADD1 também. Então, esse é um outro item, o quarto item que vale a pena instalar o Isabel junto com o call center e oferecer esse produto para o mercado. o quinto é possível utilizar em servidores, máquinas virtuais ou na nuvem, no caso. Então, depende isso muito da tua necessidade para que empresa que é. Então, se você for utilizar em servidores físicos, tem empresas que às vezes não acreditam em máquina virtual ou na nuvem ainda. Então, você acaba tendo que instalar em servidor físico, ele quer estar perto do servidor para que controle tudo, você acaba jogando em servidor físico ou dependendo do tamanho da empresa, se tiver um volume muito grande de ligações, gravação das ligações, tudo, às vezes é melhor se instalar no servidor físico por questão de performance. Máquina virtual nuvem está compartilhando com várias outras máquinas, então pode ser que ele vai perder performance em relação a você instalar diretamente em um servidor físico. então por isso que você vai na hora do planejamento você vai ver qual que é a melhor solução para o cliente. Muita gente já está partindo para a máquina virtual, mesmo que você põe um servidor para o outro, põe uma máquina virtual, que a grande vantagem da máquina virtual é que você consegue replicar essa máquina rapidamente em um outro servidor, em caso de pane, não supor que pifou o HD, pifou a placa-mãe, qualquer outra coisa dentro desse servidor, pifou parou o servidor, se você tem a cópia da máquina virtual, você já deixa até preparada a cópia num outro servidor, caiu esse servidor, você levanta rapidinho, questão de minutos, se levanta a máquina, põe num lugar e continua funcionando o sistema. Então essa é uma grande vantagem da máquina virtual, de tempos em tempos é muito mais fácil fazer backup, então essa é uma grande vantagem da máquina virtual, se você não precisa tanta performance, se vale a pena colocar dentro da máquina virtual. Hoje em dia, grande parte das empresas estão jogando tudo na máquina virtual, ao invés de manter quatro, cinco servidores, um servidor para cada funcionalidade, põe uma máquina melhor e joga várias máquinas virtual, você vai distribuindo processamento e memória em cima dessas máquinas virtuais. mais, é outra maneira de você trabalhar. Ou você pode utilizar na nuvem também, que a grande tendência é todo mundo hospedar, no caso, o Isabel na nuvem ou qualquer outro produto e serviço na nuvem, o pessoal tem muita gente também hospedando o Isabel na nuvem. Único detalhe, que esse Isabel padrão que a gente utiliza, ele é próprio só para um cliente, só. Se você quer colocar dois clientes, você tem que fazer duas instalações de Isabel na nuvem. Esse que é o detalhe, ele não é multi-cliente. Existe o Isabel multi-cliente também, só que é um outro produto diferente que você tem que pagar no caso. Ele não é open source, não é gratuito. Então, você tem que comprar o produto multi-cliente, aí você pode instalar uma única vez e dentro do único Isabel você pode gerenciar diversos clientes. Só que é um outro desenvolvimento, não tem nada a ver com esse Isabel, porque antes de surgir o nome Isabel, eles já estavam desenvolvendo esse produto. Então, quando eles integraram com o Isabel, simplesmente utilizaram o nome do Isabel, para colocar comercialmente. Já que o Isabel estava crescendo no mercado, eles adotaram o mesmo nome. Então, é outra possibilidade. E se vocês forem colocar o Isabel na nuvem, direto na internet, o que vocês precisam é proteger bastante esse servidor Isabel. Colocar um bom firewall, colocar algum... Além do firewall do Isabel, colocar um outro firewall antes do Isabel para proteger bem ele. Então, porque se não, se você não cuidar ele direito, praticamente, instalou o Isabel, colocou na nuvem, sem proteção nenhuma, pode ter certeza em questão de algumas horas, ele vai ser invadido. Já vi muita gente que foi invadida, achando que vai demorar um tempão ou que não precisa cuidar muito. Mas só a questão de algumas horas, colocar um servidor na internet, só por isso dá para ver a quantidade de portscan lá, no caso, que eles estão vasculhando a internet. Porque em pouco tempo, o pessoal consegue descobrir o seu servidor e hackear ele. Em menos de um dia, com certeza, já vai ser invadido. Porque o princípio, o pessoal rastreia a internet, vê onde tem um Isabel, achou um Isabel, ele sabe as vulnerabilidades, aí ele já toma conta do seu servidor. Então, para evitar isso, colocou na nuvem, protege bem ele. Se você não conhece bem a parte de segurança, contrata alguém aí, justamente para evitar esse problema de invasão. Bom, o sexto ponto, é possível lucrar com os equipamentos hardware, né? Então, todo projeto que você vai fazer, normalmente, sempre vai ter algum hardware atrelado a isso. Ou você vai comprar uma placa, ou você vai comprar um gate, comprar, no caso, um telefone IP, ou vários telefones IP, ATA, um headset para call center. Então, você sempre vai precisar, além do servidor, de se encontrar com o servidor. Então, o que você faz normalmente? Você faz uma parceria com algum fabricante ou algum distribuidor. A margem de lucro do hardware é pequena. Então, normalmente, você solicita ao teu cliente comprar direto com o fabricante ou com o distribuidor. E a empresa ali, no caso, vai te repassar um percentual pequeno aí, mas, obviamente, você vai ganhar em função de algum equipamento que você indicou para aquele distribuidor ou para o fabricante. Então, é outra maneira de você ganhar um pouco em cima do hardware também. a margem de hardware é pequena, mas mesmo você, no caso, você indicando, você vai ganhar um pouquinho de percentual em cima do que o teu cliente comprou. Agora, se for um volume grande, 50 telefone IP, mais gate, mais placa, muito tal, aí dá um certo valor. Se for projeto pequeno, dá um valor bem mais baixo. Então, tanto servidores, gates, telefone IP, headset, placa, equipamentos de rede. Então, são várias outras soluções que, normalmente, sempre precisa isso dentro de um projeto. Principalmente, telefone IP, que é o que mais eu recomendo utilizar como sendo ramal, que é o que trabalha melhor no caso do sistema. Então, você pode ganhar também em cima um pouquinho do hardware. E o sete mitos, tem como oferecer diversos produtos e serviços relacionados ao Isabel. Então, vamos supor, desenvolvimento de projetos, se você conhece bem o Isabel, você pode oferecer esse tipo de serviço para o mercado ou parte de consultoria também. Como é um pouco complexo, depende do que acontece normalmente quando você vai instalar um produto desse numa empresa, você tem que verificar o que eles têm e que tipo de recurso que eles precisam e qual que é a melhor maneira de você implementar a solução sem gastar muito ou integrar com a central analógica ou substituir totalmente. Então, você tem que fazer um projeto em cima disso para tentar ver qual que é a melhor maneira de implementar a solução sem que o cliente tenha muito trabalho ou que tenha menos despesa. O ideal é sempre substituir 100%. essa interligação com centrais analógicos ou com a central que ele tem ali mesmo que seja híbitra é um ponto a mais para dar problema no sistema. Então, normalmente substituir a melhor coisa que tem. Mas, às vezes, pode ser que vai custar muito caro. Então, às vezes, o pessoal quer fazer a interligação, conhecer o sistema, pegar a segurança e com o tempo ir substituindo todos a mais para a central nova, no caso do Isabel. Então, nisso, você tem que fazer um projeto, consultoria nisso. você pode oferecer isso para o mercado. Outro item, quando você faz a implementação do projeto, você vai cobrar uma taxa de implementação e depois você pode cobrar a parte de suporte e manutenção do sistema ou oferecer serviço de suporte para muita gente que precisa. Às vezes, o pessoal comprou a solução, mas não contatou a parte de manutenção, aí pifa o sistema, daí eles ficam correndo atrás para quem presta serviço de suporte. Então, são outros itens que você pode oferecer, tanto a implementação ou suporte ou fazer um contato até de manutenção no sistema. Vale a pena, depois que você implementou, cobra uma taxa de mensalidade e praticamente a empresa não se preocupa se deu algum problema. Você pode até fazer a parte de equipamentos comodato, esse tipo de coisa, cobrando tudo uma mensalidade, se pifou um equipamento, você vai lá e simplesmente substitui aquele equipamento porque cobre dentro do comodato. É só a questão de você fazer essa margem, fazer um contrato de 12, 24 meses, aí depende da situação, fazer bem o cálculo, aí o cliente não se preocupa em relação ao sistema. Se pifou qualquer coisa, basta chamar você que substitui o equipamento ou conserta o sistema. É outra maneira você ganha dinheiro em cima disso. Você pode também, normalmente eles vão precisar de link de telefonia, pode ser telefonia fixa, pode ser pode ser Cip Trunk, pode ser telefonia de E1, 0800, link de internet, pode ser banda larga, internet dedicada, satélite, então é outra maneira de você ganhar dinheiro. Nós temos parceria com o pessoal da Vivo, da Claro Embratel, então se você fizer essa parceria, você fornece o nosso coro um E1 da Vivo, você vai ganhar um certo percentual só o fato de indicar isso. Você pode até fazer o serviço para o teu cliente, entrar em contato com a Vivo, fazer toda a parte de negociação, porque normalmente o cliente não conhece muito E1, características, tipo sinalização, um monte de outros itens, ou internet dedicada, você pode fazer essa interface, sair ganhando em função disso também, além de implementar o projeto, só o fato de indicar esse produto negociar com o teu cliente, você vai ganhar uma boa comissão também com essas empresas operadoras também. A partir do momento de funcionalidade ou módulos, então você pode, conhece o Asterisk, conhece a parte de programação, você pode integrar isso de diversas maneiras, qualquer tipo de linguagem, o Asterisk é compatível, então o Isabel é baseado no Asterisk, também se pode integrar isso dentro do Isabel, o sistema é totalmente aberto, tem várias áreas que você pode inserir esses códigos, aí você tem que conhecer um pouquinho a parte de como é que funciona o Isabel e como é que funciona a parte de Asterisk e alguma linguagem de programação também, então você consegue desenvolver várias outras funcionalidades para o produto. Ou você pode desenvolver módulos, lá no ADD11 tem vários módulos desenvolvidos por terceiros, que alguns são gratuitos e alguns são pagos, caso você tenha, vamos supor que você desenvolveu um tarifador bom para o Isabel, aí você estuda como é que funciona a linguagem desses módulos e integra com o Isabel e você pode vender isso para o mercado. É outra maneira de você ganhar com o produto do Isabel. E outra área é a integração com outros sistemas. Às vezes o pessoal quer integrar com o CRM ou ele tem um sistema desenvolvido próprio ali, ele quer integrar com o Isabel para o sistema ou se for, disparar automaticamente uma ligação para o Isabel. Então, são tipos de coisas de integração que você pode montar. Aí tem que conhecer a parte de programação um pouco, para poder fazer esse tipo de integração com vários sistemas que já tem no mercado, padrão de mercado, você pode fazer essa integração e ganhar em cima disso também. Então, esse é o sétimo item do que eu tinha que falar. Bom, os próximos webinars, do dia 26 de maio, semana que vem, na próxima terça-feira, 19 horas, aumenta o seu fator, aumenta o vendendo produtos cooperativos é claro em Bratel, quem quiser oferecer esse produto. Dia 28, no caso, é a próxima quinta-feira, como vender mais utilizando funil de vendas, a parte de marketing digital. Aqui tem a parte de promoção, quem quiser, estiver interessado nos produtos também de Isabel, quem quiser estudar, sempre tem essas promoções, na verdade, são vários combos, depois é só para clicar aqui que mostra detalhadamente o que é cada combo. Curso gratuito para quem, no caso, ainda não conhece direito, Isabel, tem o curso gratuito também que a gente oferece. Toda a parte de programação dos eventos está dentro dessa página, atualizada semanalmente e quem perdeu algum webinar, quer, no caso, assistir novamente, pode ter no canal do YouTube aqui, toda a programação. todos os anteriores que são abertos estão dentro desse canal do YouTube. Aqueles que são fechados vão estar dentro daquela plataforma de treinamento das eventas. Não sei se alguém tem alguma dúvida que foi comentado ou alguma coisa que vocês quiserem perguntar também. Deixa eu colocar os links lá que eu coloquei no slide, se alguém quiser clicar ou copiar esses links. se alguém tiver alguma dúvida pode digitar a dúvida pelo chat ou se quem quiser pode abrir o microfone também que às vezes fica mais fácil para explicar. Alguma dúvida? Eu vi que tem uma pessoa agora, mas pode falar. Por acaso o Isabel ele tem módulo de mesa operadora para telefonista essas coisas assim ou não? Ou tem que ser um módulo pago? É que ele tem um bem básico e não sei que recurso que você quer porque ele tem o operator panel lá que ele mostra tudo tem algumas coisas que você pode fazer transferência derrubar ligação coisa mais básica ele faz. Se você quiser algo com mais recursos tem o tal do FOP2 Flash Operator Panel versão 2 que é pago tem as que você pode até instalar no ADD11 uma versão gratuita com poucos recursos para você testar se você gostou aí você adquire. É um produto barato também é o Nicolas Budino quem desenvolveu no início era tudo versão gratuita aí depois de um tempo que ele lançou uma versão para é um produto que muita gente está utilizando esse FOP2 eu instalei o Asterisk eu instalei o Elatis em vários locais eu instalava ele e gerava e tinha que instalar todos os módulos juntos tem como eu instalar ele só alguns não no Isabel não tem 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 como você instalar só um módulo porque ali tem estranho no Elatis não era assim também você podia ir lá selecionar mas foi muito tempo atrás pode ser depende da versão também mas não é mas o Isabel muito lá atrás aí eu comecei a instalar o Snap ah tá mas no mas pelo que eu sei sempre pode instalar só o módulo que você quisesse porque tem um monte de módulo lá que é controle para hotel para não sei o que tal que às vezes não interessa para você é eu instalava mais PABX quando eu comecei a trabalhar com com asterisk tá aí encontrei o Elatis e comecei a instalar mas só que fica muito pesado muito robusto o negócio entendeu pode ser que alguma versão que você pegou tal mas eu eu sinceramente não recordo disso não de instalar tudo não porque dá para você instalar só o módulo que você quer ou se dá para até você desinstalar também né depois que você instalou não gostou tem a opção de desinstalar também tá mas dá para fazer um módulo então no teu caso vale a pena você instalar o FOP2 faz o teste né e se você gostou depois você vai lá e adquire o produto tá beleza eu acho se não me engano acho que ele libera todos os recursos só que para uma quantidade limitada de uma mais eu acho tá dá para você ter uma boa noção da funcionalidade seguindo essa pergunta dele eu também já mexi assim com você me falou que ele tem sistema que ele pode ser monitorado por hotéis né então assim seria como também ter num software num computador talvez se em caso não tenha a secretária talvez podia existir um software no computador que podia gerenciar as ligações há um software no computador é que mostrava quem é que estava ocupado quem não então então mas na verdade esse que ele falou tanto o Perito Pen que vem no Isabel e tem esse FOP2 que ele chama é tudo no computador no caso né você abre uma página web lá e dentro da página web gerencia tudo entendeu eu me lembro eu me lembro que tinha isso mesmo é mas sim ele está mais desenvolvido para hotéis mostrando assim tarifamento quarto ocupado não é naquela coisa que só só mostra a numeração IP do aparelho que você renomeava é eu não cheguei a testar muito lá aquele produto que gerenciava hotéis tudo eu não sei como é que está o desenvolvimento dele no caso né porque uma coisa é essa mesa mesa tipo de telefonista né isso é uma coisa outra coisa é gerenciar hotéis que é um outro produto né então é que no meu tempo aquele software só servia para visualização não dava nenhum recurso no aparelho em si eu queria saber se isso melhorou no aparelho você diz é eu tenho um aparelho um aparelho IP aqui no meu lado estou com o software visualizado eu quero colocar uma ligação e espera mas você quer fazer isso no telefone ou você quer fazer no na página web na página web não na página web eu entendi o que ele quer falar é ele ele está falando é que porque tem alguns PABX que trabalha desse jeito entendeu ele tem um aparelho um aparelho e a mesa operadora virtual é o aparelho também só que você atende tudo pelo aparelho entendeu e ela te mostra digitize tinha muito isso também não mas é mas é que tem é que o que acontece tem alguns equipamentos você pode fazer isso é um telefone IP mas pelo Isabel pelo que eu entendi o Isabel ele faz o próprio computador é o aparelho você atende tudo por ele ouve tudo fala com o cliente não isso é melhor do que um aparelho isso isso é melhor porque você não precisa comprar né é uma tela lá que dentro dessa tela você faz tudo pelo computador entendeu mas você precisa de um fone de ouvido né não é comprou um headset bom aí fica direto trabalhando com o computador isso faz toda a data é o mais fácil os aparelhos IPs oi? eu estou vendo a instalação dos aparelhos IPs né você quer num telefone IP no caso? é eu quero a comunicação entre os dois não porque tem tem equipamento telefone IP que faz isso é que faz tempo que eu não vejo vou ver se da grande stream eu lembro um lá que você consegue fazer isso ele é um aparelho secretário não sei se era deixa eu ver se não lembro o código se era esse mas tem tem que ele faz praticamente o que faz o FOC 2 lá pelo menos tá vendo esse daqui ó ah isso é uma extensão né coloca então isso daqui é um telefone IP no caso ele vem com alguns botões isso aqui ele integra no asterisco cada botão desse é um ramal aí se você quer bastante ramal você vai com o branco na verdade ele está interligado por trás não aparece aqui acho que ele tem não sei se era 56 botões cada módulo desse então você quer tá vendo que ele tá vermelho e alguns verde então esse vermelho tá dizendo que esse ramal tá ocupado aí se você quiser transferir alguma coisa você aperta só o botão de transferência aperta direto nesse botão ele já transferiu pra isso não precisa nem discar o número entendeu então isso que é como se fosse uma mesa e cada botão desse você integra num ramal se configura um ramal a minha dúvida é a seguinte se eu poderia ter somente esse telefone normal e esses outros teclados num computador não no computador aí seria aquilo que a gente está falando uma tela do computador aí você gerenciou o que você quiser e aqui só fica um ramal um telefone normal entendeu como ramal aí você vai fazer essa 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 parte de gerenciamento tudo no computador na tela do computador é isso aí ou você usa via hardware aí joga isso aqui na telefonista ela trabalha aqui que aqui ela já viu qual que está ocupado clica no botão de transferência se está ocupado ela nem vai transferir já fala pra pessoa a moto está ocupado se não está ocupado ela aperta o botão de trânsito e aperta no botão e já transferiu aí já pode pegar outra ligação ela não perde tempo por sair discando o número de destino um monte de outras coisas entendeu e ela tem uma visão de tudo aqui também quem está ocupado quem não está é mais ou menos a ideia da mesa de telefonista do antigo né tá deixa eu ver deixa eu ver poderia falar de alguma empresa conhecida que usa tem algum estúdio de casos que posso compartilhar é o Luiz perguntou agora não sei que usa o que o Isabel ou o FOP2 isso que eu não sei o Gustavo está dizendo que está sem áudio eu acho estranho ah é que o Gustavo ele não ele não habilitou o áudio deixa eu perceber Sato tem algum headset que você recomenda para utilizar com o softphone tá então o 7-7 na verdade não vai comprar esse 7-7 mais simplesinho todo tal normalmente é Plantronics são são 7-7 que custa uns 150 reais para mais ali para valer a pena esses baratinhos que você compra aí 30 30 reais não vale a pena porque vai estragar no instantinho não tem qualidade e normalmente pega um headset USB tá esse headset é só o fone né você está falando isso só o fone é só o fone no caso tá aí você vai ligar no computador vamos supor que você pega um softphone né no computador aí aí o um agente de call center vai atender então aí vai sair todo o áudio pelo pelo headset né aí normalmente você compra com USB que daí pode ter o DSP que ele vai fazer a conversão do áudio a qualidade é bem melhor tá comprar headset é de marcas baratas não vale a pena porque vai estragar rápido a qualidade é ruim o áudio vai ficar ruim o pessoal vai reclamar que não tá bom quando vai ver é o equipamento não o sistema em si tá se for pra call center o pessoal vai ficar o dia inteiro trabalhando compre de boa qualidade se for pra usar de vez e quando tudo tal se não é muito profissional aí pode comprar não precisa gastar tanto assim mas se a pessoa vai ficar o dia inteiro vale a pena comprar algo bem melhor vou precisar comprar 10 aparelhos desse para usar na CPU isso então compra de qualidade boa plantronics que o pessoal gosta muito é pra usar o dia todo então vale a pena comprar de boa qualidade e normalmente recomendado com USB isso funciona melhor alguma outra pergunta que o pessoal tem uma pergunta só eu instalando num servidor num servidor em nuvem eu consigo só colocar os gate ali pra ativar as linhas isso aí você manda tudo por gate no caso se você quer uma linha telefônica ou se você quer um e um aí você compra um gate e desse gate você configura pra lá pro pro teu servidor lá na nuvem aí ele vai mandar via SIP no caso e assim que você faz ou você pode contratar se colocou na nuvem você pega uma operadora VoIP e contrata a Didi no caso números virtuais aí não precisa nem contratar um em um vai sair muito mais barato você contrata um número ou vários números aí depende como você vai trabalhar e nesse nesse número aí vai em quantas ligações você quiser conforme a tua banda tua necessidade é o que todo mundo tá utilizando o número virtuais não sei se vocês percebem que esse daqui eu estou na verdade em volta redonda mas tá vendo o número 11 e número 21 esses são números virtuais então a pessoa de São Paulo vai ligar nesse na verdade ele vai voltear pela internet vai cair aqui pra mim e o mesmo risco então ou seja basta você comprar um número desse e falar lá eu quero que aceita até 10 ligações simultâneas então basicamente você vai pagar muito barato por isso e vai receber um monte de ligações tá substituir como se fosse um E1 ou algum outro serviço aí não precisa comprar gate não precisa comprar nada é tudo pela internet deixa eu ver por ir enviar um modelo eu uso hoje GTGI como diz muito bom isso então tem várias operadoras que fornecem isso no mercado tá então é o que todo mundo tá utilizando e é grande tendência se você tem uma linha física você faz portabilidade também você faz portabilidade eu só vou deixar o microfone do Regis que tá gerando um barulho aí então você pode fazer portabilidade de número tanto o E1 como uma linha fixa faz portabilidade pra esse número virtual aí você conecta em qualquer local do mundo vai tudo pela internet aí você pode jogar na nuvem facilmente e vai gerar muito menos problema do que algum equipamento físico se você colocou um gateway lá faltou energia deu oscilação na tensão ou impedância são pontos de falha nesse caso aqui é tudo pela internet né então tende a funcionar muito melhor se pegou uma operadora boa ela vai fornecer vai funcionar bem tá alguma outra pergunta bom se ninguém ninguém tiver uma dúvida quem quiser pode mandar pelo meu WhatsApp ou ligar pelos números praticamente já são 8 horas eu vou encerrando aqui tá certo obrigado a todos e boa noite até a próxima então